Não sei Canto o fado neste tão magoado de dor e de prato E neste tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acaba nos braços que canto Foi Deus que deu-lhe os seus olhos Perfumam as rosas, deu o olho ao sol e pronto ao luar Foi Deus que me pôs no peito Um rosaio de penas que vou desviando e choro a cantar Pôs as estrelas no céu, fez um espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Ai, e deu-lhe esta voz a mim Se canto, não sei o que canto Místico de aventura, saúdo de ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo o quanto Se tem um dos gostos, teu pranto no rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu-lhe o vento Luz ao firmamento e pôs o azul As ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rosaio de penas que vou desviando e choro a cantar Fez poeta o roxinal, pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera E deu-lhe esta voz a mim Deu as flores à primavera E deu-lhe esta voz a mim E deu-lhe esta voz a mim E deu-lhe esta voz a mim E deu-lhe esta voz a mim